No estado de Tocantins, a Prefeitura de Paraíso do Tocantins por meio da Secretaria Municipal da Administração e Finanças divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham níveis fundamental em completo e completo, médio e superior completo, ou em licenciatura plena. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para ser realizada no dia 27 de agosto de 2023. Obrigado por assistir.